Olá, amigos telespectadores da TV Galega, estamos iniciando o programa Ação e Cidadania na Comunidade. Hoje teremos vários quadros e sempre procurando trabalhar também informações acerca da prevenção à violência. Hoje nós teremos dentro dos nossos quadros a participação especial da tenente policial militar Vitória Matos Malacice. Ela vem falar com a gente sobre o ProERD. Vamos falar na sequência, já está aqui comigo, mas gostaria muito que vocês acompanhassem o programa de hoje, que com certeza teremos aí outros quadros, dica de trânsito, teremos a mensagem do dia com o policial militar subtenente de Almeida, teremos aí outras participações especiais. Então, fiquem aqui e acompanhem o programa conosco. Olá, tenente Vitória, como é que está? Tudo bem? Oi, Salete, tudo certo e com você? Graças a Deus, tudo bem? Bem, a tenente Vitória já é da casa, já veio aqui em outra oportunidade, também falou um pouquinho do trabalho dela, né? E foi bastante importante falar aí das programações que a polícia militar tem, em especial ligados à questão prevenção. Falou da rede Catarina, né? De combate à violência contra a mulher. E hoje o foco pra gente vai ser o ProERD. Mas, para quem não acompanhou, que pode ainda acessar no YouTube, nós temos lá ainda a programação que a tenente Vitória participou, né? Se quiserem acompanhar um pouco mais, podem estar acompanhando lá. E certamente é importante também a comunidade saber quais são os programas, né? Que a polícia militar desenvolve. Então tá, Salete, então a gente acaba trabalhando esses programas mais na área preventiva, justamente, né? Porque o nosso trabalho do dia a dia acaba sendo mais a repressão, atendimento de ocorrência. E aí a polícia militar de Santa Catarina reconhece a importância do trabalho preventivo, né? Nosso programa mais antigo é o ProERD, que a gente vai falar um pouquinho mais hoje. O ProERD esse ano completou 25 anos em Santa Catarina, é um programa importado dos Estados Unidos. Recentemente, então, faz cinco anos e meio, a gente tá com a Rede Catarina de Proteção à Mulher, então, voltada para as mulheres vítimas de violência doméstica familiar. A Rede de Vizinhos, que a gente tava comentando há pouco também, nessa questão da ligação entre a própria comunidade, né? Muitos desses laços se perderam com o tempo, né? Antigamente, nossos pais, né? Todo mundo se conhecia na rua e hoje em dia, com essa mobilidade urbana, com essa mudança, a gente acaba perdendo essa conexão com nossos vizinhos. E a Rede de Vizinhos vem justamente para restaurar, né? Essa segurança informal, que a gente chama. E a Polícia Militar faz esse trabalho porque a segurança pública é responsabilidade de todos, né? É dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte. Verdade. Tanto é que a Rede de Vizinhos tem muitas em Blumenau e, num próximo programa, a gente vai falar um pouco mais como é que funciona. Até porque a comunidade, muitas vezes, procura saber e tem interesse, mas não sabe como é que pode ser implementado. Sim. Que é implementado pela Polícia Militar. Isso. É isso? Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão do PROERD. O que quer dizer PROERD? Então, tá. O PROERD é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Então, é um programa que veio importado lá dos Estados Unidos, do DARI, tá? Começou lá em Los Angeles em 1984, se eu não me engano. E aí, acho que começou aqui no Brasil, acho que foi em Rio de Janeiro que fiz o primeiro contato lá com os Estados Unidos. Enfim, em Santa Catarina chegou em 1999, o município de Lages foi o pioneiro. Pioneiro. Não, em 1998, desculpa. E em 1999 veio para Blumenau. Então, em Blumenau, completamos 24 anos esse ano. Foram mais de 82 mil pessoas atendidas, né? Crianças, a gente vai falar faixa etária depois, mas 82 mil pessoas já passaram pelo programa. Então, considerando que a gente está numa cidade de 360 mil habitantes, né? Então, é uma porcentagem muito alta. A gente fez um evento esses dias, a gente conseguiu uma aluna da primeira turma, né? Para falar como impactou, como participar desse programa, essa aproximação da polícia militar nas escolas. Para falar desse tema, que é um tema delicado, né? Que, às vezes, os pais não sabem como abordar com os filhos essa questão de violência, a questão das drogas. E a polícia militar faz esse elo com a comunidade. Que maravilha. Eu, como represento também os Conselhos Comunitários de Segurança, a gente tem acompanhado esses trabalhos. Eu até estive o ano passado, por ocasião de uma das formaturas, né? Seria salutar a gente também falar aqui qual é o público que é atendido. No caso, são alunos, mas é a faixa etária. E também, de que forma que as escolas participam. Exato. Então, tá. Então, o público são quinto ano. Quinto ano. Foi feito um estudo que essa faixa etária do quinto ano, antiga quarta série, do tempo da quarta série. As crianças já estão tomando consciência de alguns atos, né? Já não são mais tão criancinhas, né? Já têm consciência de alguns atos, já estão formando a sua personalidade, moral. Então, é uma faixa bem determinante de idade. Então, foi escolhido esse público-alvo para trabalhar essa questão. Então, já tem crianças que, desde que começam a ter mais influências negativas. Então, esse foi o público-alvo escolhido. Então, são alunos do quinto ano, que é o nosso carro-chefe do PROERD. E as aulas, elas são dez encontros, né? A gente trabalha em dez encontros. São policiais militares, como qualquer outro. Passam um concurso público na Polícia Militar. E quando eles têm o interesse de virar instrutor do PROERD, eles passam por uma capacitação. Então, tem toda uma prova. De vão lá para Florianópolis fazer essa capacitação. Para ver se tem um perfil de sala de aula, né? Porque, às vezes, a pessoa não tem esse perfil para ser instrutor e tudo bem. Mas, então, a gente faz todo esse acompanhamento para realmente botar nas escolas, em contato com essas crianças, quem tem esse perfil didático. Então, o instrutor chega lá e são cinco aulas. Esse aqui é o material, tá? Que o Estado, todo mundo do Estado recebe. E aqui tem o tema das cinco aulas. Então, cada aula é uma lição, que a gente chama, né? Então, são coisas básicas, né? Não é que a gente vai falar necessariamente de droga, né? Dos tipos de drogas. Não é isso. É uma série de informações que... É mais essa questão de tomada de consciência das suas decisões, né? Riscos e consequências das suas decisões. Então, né? Aqui, ó. Riscos e consequências. Como resistir à pressão dos colegas. Bás da comunicação. Comunicação não violenta. Escuta ativa. Acho que todo mundo tinha que ter essas lições, né? É, não só os alunos. Exato. Então, são temas para a vida. Então, aplica-se muito na questão de... Vou usar droga ou não vou? Vou fazer bullying com meu amigo ou não vou? Vou praticar um ato de violência ou não vou? Quais são os riscos da... Quais são as consequências dos meus atos, né? E a questão de ajudar os amigos. Então, tem esse material. E aí, acaba a lição. Eles têm uma tarefinha para fazer em casa. E a tarefa envolve a ajuda dos pais. Que aí, vai automaticamente saber sobre as informações que eles tiveram e vai poder ajudar. Exatamente. Até porque o PRERD é a ligação de escola, família e polícia militar, né? A polícia militar sozinha não consegue transformar o mundo, fazer tudo da segurança. A escola também sozinha não consegue. Então, é essa tríade. É a polícia, a família e a escola. E o PRERD é um programa excepcional. Todos os alunos ficam muito encantados com os instrutores. É uma aula muito divertida, né? Sai um pouco... Lógico, eles vão aprender. Tem uns slides, tem as tarefinhas. Mas é uma forma muito divertida para poder interagir e fazer com que eles se soltem, façam perguntas, né? Então, é bem bacana. Inclusive, a própria formatura também tem esse formato. As crianças ficam visumbradas, né? Exato. E quando elas se formam, então, elas já se sentem assim naquela responsabilidade de que elas têm que levar adiante a informação. Isso. Elas fazem até um juramento no dia da formatura, né? Mostrando que estão se responsabilizando pelas suas atitudes, que entenderam o que o programa quis dizer, quais são as consequências dos seus atos. É uma formatura muito bonita. O ano passado, então, vou trazer uns dados, né? O ano passado, a gente formou 3.600 alunos aqui da rede de educação de Bluenau, municipal, estadual ou particular. Infelizmente, não conseguimos atender 100% das escolas, né? É questão de baixo efetivo da Polícia Militar, mas a gente se esforça o máximo. Acho que a gente atendeu 80%, 85% das escolas. A gente sempre busca, no ano seguinte, atender as escolas que não foram atendidas e vão fazendo um rodízio, né? Rodízio. Exatamente. Então, foram 3.600 alunos. E a gente sempre tem a nossa famosa formatura geral. Então, a gente trabalha com três ciclos, né? De começo de fevereiro até agora, finalzinho de maio, comecinho de maio, foi o primeiro ciclo das 10 lições. De maio a agosto, a gente faz mais um ciclo. Setembro a dezembro, o terceiro ciclo. Ah, então, a formatura é um trabalho durante o ano inteiro e a formatura acontece no final do ano. Não, então, a gente trabalha na formatura geral, é o primeiro e o segundo ciclo. Ah, certo. Então, não fica muito distante também dos alunos do primeiro ciclo. Então, a gente costuma fazer em final de agosto, no meio de setembro. Então, esse ano vai juntar aí 2.400 crianças. Então, 1.200 já foram formadas nesse primeiro ciclo esse ano. Ah, já foram? Já foram. Certo. Então, formadas, né? Que concluiu, mas não fizemos a formatura. Então, daí vai ter a segunda etapa, vai ser mais 1.200, 1.300, mais ou menos. E aí teremos a grande formatura geral, que normalmente é feita nos teatros, né? Que envolve toda essa criançada, assim, todo um teatro, os instrutores, assim. E é um momento bem marcante na vida dessas crianças. Sim, eu posso dizer isso porque participei algumas vezes, né? E é sempre uma honra para os conselhos comunitários de segurança, em especial a Consegue, participar, porque a gente também faz uns trabalhos junto às escolas. E somando aí todas as entidades que têm algum projeto, sempre salutar, né? Essa harmonia e essa interação, para a gente dar uma certa continuidade ao projeto. Nós temos o Setembro Branco da Paz, que a Polícia Militar também participa conosco. Inclusive, o subtenente de Almeida, ele faz palestras sobre a paz e sobre a família. E assim a gente vai seguindo. Daqui a pouco a gente vai estar começando com esse projeto. Bem, nós gostaríamos também de saber como é que as escolas participam, os professores, eles também estão inteirados com esse, para eles darem uma certa continuidade? É, o professor fica na sala de aula. Participa junto. Participa junto, então, com os alunos ali, para fazer essa interação, porque acabando as aulas ali, mas esse projeto tem que ser continuado aí ao longo do ano eletivo e dos próximos anos. O professor participa na sala de aula, sim. Que ótimo. Vou até perguntar, porque em épocas passadas, como eu já estou nos Conselhos Comunitários de Segurança há mais de 20 anos, tinha o ProERD Paz. Ainda existe esse projeto? Existe esse currículo, existe o Baby, que é para crianças, né? Eu acho que são de 3 a 4 anos ali. Existe o currículo 7º ano também. E existe o currículo Paz, mas como o foco principal é o 5º ano, infelizmente a gente não está dando conta nem de fazer o 5º ano, né? Olha, são poucos lugares que conseguem estar dando esses outros currículos. Mas sim, existe, né? No DAL, nessa importação, existem esses outros currículos que seria ótimo, excelente se a gente conseguisse, né? Também trazer os pais, né? Para conversar com eles, né? Mais diretamente, além das atividades que eles têm que acompanhar os filhos. Mas a gente trocar uma palavra com os pais também é muito interessante, mas infelizmente a gente não dá conta da demanda. E as escolas, então, que de repente não participaram esse ano, estão participando agora na segunda parte. Isso, a gente está tentando atender todas as escolas. A gente tem uma lista, fez contato com a Secretaria de Educação do município, do estado. Então, a gente tem uma lista completa ali. E a gente tenta, o que não conseguiu atender ano passado, atende esse ano. Algumas escolas conseguem ter praticamente todos os anos, escolas maiores, assim, conseguem ter praticamente todos os anos. E assim a gente vai trabalhando para tentar atender a nossa demanda. E como que a policial, né? Ela se sente em estar na coordenação de um trabalho desse, porque tem uma equipe. Aham. Eu ainda não tive o privilégio de fazer o curso. A minha meta é esse ano poder fazer o curso do UPRD. Então, por mais que eu estou na coordenação, trabalho mais nos bastidores ali, ajudando a organização e tudo mais, dando suporte aos meus policiais, mas ainda não posso dar aula. Então, eu pretendo logo fazer o curso para também estar em sala de aula. Porque eles trazem as experiências, esse contato com as crianças, assim, é muito incrível, assim. Eu acompanho de longe, assim, e é muito difícil não se emocionar, né? Chego na sua matura ali, vou dar uma palavrinha, assim, a gente vê aquele olhinho brilhando a criança, aquela admiração pelo policial militar. Então, não vejo a hora de eu também, além de estar na coordenação, poder estar na sala de aula também, dando as aulas e aplicando esse projeto maravilhoso. Em épocas passadas, a gente percebia muito que a família, quando tinha um problema com os filhos, dizia, ah, cuidado que eu vou chamar a polícia, não sei o quê. Ainda bem que com o passar do tempo, esse quadro foi mudando. A gente percebe que tem mais de 20 anos os conselhos comunitários de segurança, e no começo lá ainda existiam muitas existências, né? Como é que é hoje essa interação, no sentido, quando a polícia está próximo às escolas, né? Os alunos todos já têm um outro comportamento. É, isso que a gente tenta, né? Educar os pais para não falar esse tipo de situação. Óbvio, quando for feito coisa errada e legal, a gente tem, né? A gente vai agir de acordo com a legalidade. Mas a criança tem que ver no policial um amigo, então, se está com algum problema em casa, inclusive no Pré, a gente tem uma caixinha de perguntas. Toda a turma a gente faz essa caixinha de perguntas. E para o aluno fazer uma pergunta anônima, porque às vezes tem alguns certos assuntos delicados, que o aluno não quer comentar na frente dos colegas, ou com o próprio professor, já tivemos questão de receber denúncia de abuso sexual dentro de casa nessa caixinha. Então, olha a importância, a confiança que a criança ali teve no policial de fazer uma denúncia que estava acontecendo dentro da própria casa. E conseguiram identificar quem era? Conseguimos, fizemos todo o trabalho, conselho tutelar, né? A criança estava a salvo, tudo certinho. Foi aberto o inquérito policial para investigar. Então, essa é a importância da criança ver no policial um amigo, um protetor, e não um bicho papão, né? Igual era feito antigamente. Inclusive, ontem estava no batalhão, chegou a família com uma menina de 10 anos, a Milene, fiz até um post ali no Instagram, que o sonho dela é ser policial militar do canil. Então, ela foi lá no batalhão, recebemos ela de braços abertos, mostramos para ela a estrutura do batalhão, ela interagiu com os cães. Então, eu tenho certeza que é um dia que vai ficar marcado na memória dela, sabe? Então, quando ela for mais velha, se esse dia fizer ela mudar uma atitude para positiva, sabe? Tendo essa visão da polícia, para a gente já valeu a pena. Inclusive, nós tivemos muitas vezes com os conselhos comunitários de segurança, e na parceria com a polícia militar, a gente também levava o canil, as polícias iam, mostrava os equipamentos, as crianças iam até o quartel aberto, né? Isso. E isso era bastante interessante, a gente viu o quanto que era importante essa união, essa interação também com as lideranças comunitárias, né? Sim, é como eu falei, é todo mundo junto, é escola, é os conselhos comunitários, é a polícia militar, é a família. Então, é um trabalho em conjunto aí que a gente tem que fazer para buscar uma sociedade melhor, com certeza. Queremos que você deixe a sua mensagem para a comunidade. Bom, primeiro, contem sempre com a polícia militar. A gente está tentando desenvolver o máximo de projetos possíveis, sempre que a gente é acionado para alguma questão, a gente se bota totalmente à disposição, estamos na rua aí 24 horas por dia para garantir a segurança do cidadão, tem gente mais forte nas escolas, infelizmente, em decorrência do último episódio que aconteceu. Então, a gente está cada vez mais buscando resgatar essa aproximação com a comunidade que a gente vê tão importante, porque, como tudo que eu disse ao longo desse bloco, a polícia não consegue dar conta de tudo sozinha. Então, a gente precisa dessa parceria da comunidade com a polícia militar para a gente conseguir fazer uma Blumenau cada dia melhor. Que maravilha. Estamos falando com a Vitória, Tenente Vitória, ela que, então, é responsável por vários programas realizados pela polícia militar aqui de Blumenau. E, em breve, a gente vai falar, então, sobre a rede de vizinhos também. E a gente agradece a sua participação, parabeniza, né, pela essa vontade de estar, que a gente percebe quando a gente conversa com você, inclusive nos bastidores, o interesse, a vontade e, com certeza, fica até emocionada quando fala. E parabéns pela sua atuação, pelo seu profissionalismo, estendendo aí o nosso parabéns e o agradecimento a todos da corporação. Obrigada. A gente tem que fazer o que ama. Não é uma atividade fácil de fazer, mas quando a gente encontra o que ama, a gente faz, se dedica aí para fazer o nosso melhor sempre. Obrigada. Nós tivemos também a participação do Tenente Coronel Felipe, Márcio Felipe, ele que é o comandante, esteve aqui nos primeiros programas que a gente iniciou aqui com o Ação e Cidadania na Comunidade, e a gente tem contato direto com ele, ele sempre incentiva e apoia, né, quando a gente precisa de um dos setores da Polícia Militar vir participar aqui, tanto na comunidade, através dos Consegues, quanto aqui no nosso programa. Então, nosso agradecimento, comandante Felipe, parabéns aí pelo seu trabalho também. Obrigada. Voltamos, não saia daí, fique conosco, voltaremos na sequência. Olá, amigos da TV Galega, estamos retornando ao nosso programa Ação e Cidadania na Comunidade, queremos agradecer a sua audiência. hoje nós temos algumas participações especiais e uma delas é a Angélica, Angélica Flores, ela é a gerente comercial e modelo Plus Size. Então, este é o quadro especial Mulheres, estas mulheres maravilhosas. É interessante nós trazermos mulheres de vários segmentos, e hoje, então, nós estamos trazendo aqui a Top Model, né? É isso? Isso mesmo, que prazer estar aqui no programa de vocês. Muito obrigada pelo convite. Então, como é que você despertou para esse tipo de atividade? Eu fui convidada a participar na seleção das meninas, né? E fui uma das finalistas, e na final mesmo, eu fui a escolhida para estar com a faixa, então, de Santa Catarina, representando na categoria Plus Size o nosso estado. Opa, que maravilha! Mas hoje a gente quer saber um pouquinho da sua formação, um pouquinho da tua história. Ah, legal! Eu sou formada em negócios imobiliários, eu sou, atualmente, eu atuo como gerente comercial e modelo também na categoria Plus, né? Sou casada, sou mãe da Antonella, a minha filha é autista, então, a gente tem uma experiência diferente aí na maternidade, né? Uma missão, né? Uma missão, é! Ela é diagnosticada há um pouco menos de um ano, então, assim, foi um processo bem diferente e desafiador para a gente, né? E dentro da minha profissão, então, apesar de eu ser gerente comercial, eu já tinha modelado quando era nova, e eu era magra e tudo mais, e depois foi passando a vida, eu engordei um pouquinho, e recebi o convite, então, para modelar na categoria Plus Size, né? Estou muito feliz, é uma das minhas paixões, e é através, então, de modelar que eu recebi o convite do mês. E como é que você consegue conciliar tudo isso? Então, é uma missão, né? Eu procuro, assim, eu tenho o meu trabalho, então, eu tenho alguns dias que eu negocio para estar fora, para fazer o meu compromisso, tanto na parte de modelo, quanto na parte de Miss, e a única questão, assim, bem pessoal minha, é que eu não marco nada durante o período de terapia da minha filha, que eu gosto de estar presente, assim, né? Até para acompanhar a evolução e acompanhar as questões que a gente tem que ir evoluindo e ajudando ela em alguns aspectos específicos, assim. Com certeza, mas é uma missão, realmente, né? É uma missão. E quanto tempo que você está no ramo imobiliário? Não trabalho no ramo imobiliário, eu me formei, eu trabalhei em algumas, acho que umas três imobiliárias aqui da cidade e não me identifiquei. Eu quis tanto, estudei, me dediquei, né? Fiz algumas especializações na área, mas depois eu vi que não era isso que fazia meu coração acelerar, então, eu desisti de seguir carreira. E agora está, então, encaminhada para aquilo que é o sonho. Isso, o sonho sempre foi estar na área da moda, né? Sempre foi estar ajudando as outras mulheres a enxergar um outro lado, que foi uma das questões que fez eu aceitar o convite, né? Você é muito linda. Ai, muito obrigada. A gente fica honrada aqui em atender, né? E também receber aqui pessoas, em especial mulheres dos variados segmentos, e hoje aqui nessa área, né? A área da beleza, né? Gostaríamos que você falasse para a gente qual é o próximo passo, já que você está representando, né? Santa Catarina. Onde vai ser? E qual que é o próximo concurso? Ah, legal. Então, o concurso agora é em Viamão, no Rio Grande do Sul, dos dias 14 ao dia 17 de novembro. A gente tem quatro dias de confinamento. E ali, então, eu vou disputar para carregar o título do Brasil, né? Eu estou representando Santa Catarina e vou lá em busca da coroa e da faixa para representar o Brasil. O próximo passo seria ir para o Curve Globe, que fica em Punta Canã. E lá, aí eu também já estaria representando o Brasil e tentaria trazer, então, a coroa internacional para a gente, né? Depois, se der certo, eu vou para a Califórnia, no Miss Universo, trazer a faixa coroa de Miss Universo, então, representando o nosso estado também, que é o Brasil. Eita, nós estamos torcendo por você. Ah, muito obrigada. Sim, queremos acompanhar esse espaço, que você possa estar passando para nós as informações, né? Para a gente estar aqui dando uma continuidade e fazendo aquela torcida. Sim. O que você, né, agora nesse caminhar, né, está necessitando? Ou seja, de que parcerias que poderiam ajudar a você a prosseguir nessa caminhada? Ah, legal. A população pode me ajudar indo no meu perfil oficial, lá no Instagram, né? É arroba souangélicaflores. E ajudando, curtindo meus trabalhos, divulgando, compartilhando. Isso ajuda bastante no engajamento da conta, que é uma conta recente, que a gente fez para divulgar os trabalhos. E a questão dos empresários, a gente tem alguns custos do concurso em si, né, para estar indo atrás de parceria. Então, a gente tem hospedagem, passagem aérea, toda a parte de vestimenta para estar se apresentando, tudo coisas que contam pontos, né? Então, quem tiver interesse, eu tenho algumas parcerias fechadas já, mas quem tiver interesse, também lá, através do Instagram, pode entrar em contato comigo, que a gente faz uma visita, senta, conversa, explica bem certinho na íntegra, né, como funciona. Sim, muito bacana, né? A empresa chamar a candidata Angélica Flores, justamente para conhecer, né, esse trabalho e poder apoiar, porque com certeza você estará levando a marca da empresa. Isso, a gente faz toda uma divulgação da empresa, a gente vai, a partir de julho agora, a gente tem um cronograma, né, que a gente segue com os patrocinadores, então faz uma divulgação bem legal, e é uma troca bem gostosa, assim, entre empresa e candidata, sabe? E nesse momento agora, que você está se preparando, né, para representar Santa Catarina no Brasil, né? Sim. Então, como é que você está, quais são as atividades que você está realizando, como é que está o coraçãozinho? Ah, a ansiedade é um pouquinho difícil de controlar, né, mas a gente faz aula de oratória, passarela, inglês eu estou tentando ali, já começar a dar os primeiros passos, eu não falo ainda, fluente, né, mas depois futuramente para fora do Brasil, nessa primeira etapa, poderia ser o espanhol, mas para o universo vai precisar ser o inglês. Então, eu já comecei mesmo no inglês ali, e estamos se dedicando, e é bastante coisa, bastante coisa, apesar, assim, de parecer só beleza, mas a beleza no concurso é o que menos conta. Ela é uma junção de coisas, né, e é a pessoa que estiver melhor preparada e que leva o título. É, isso que eu acho bastante importante, que quando a gente vê, a gente olha e diz, meu, que linda. Às vezes vai falar, ou às vezes, né, não tem um conhecimento, e isso realmente é importante. Mas você fala muito bem, né, Então, nós continuamos aqui na torcida, para que você realmente possa estar aí galgando essas próximas etapas e trazer aí para a gente o título, né, e até chegar aí o Miss Universo lá na Califórnia, né. Ah, legal, né. Mas eu gostaria também que você deixasse para as mulheres, né, assim, a sua mensagem, que tem muitas pessoas que acham que às vezes tem um sonho, mas muitas vezes acha que é difícil chegar lá, e com certeza você está batalhando, e aí uma pessoa assim, para dar aí uma sinergia, passar uma sinergia, realmente faz a diferença. É, então, a minha história, eu comecei sem apoio nenhum, né, na parte de modelar, no Miss eu tenho algumas pessoas que deram a mão para mim, estão me ajudando, mas o sonho é exatamente isso, é a gente correr atrás, né, e a gente criar as nossas oportunidades, que as pessoas esperam que a oportunidade venha até elas, e a gente cria as oportunidades, né. Então, sigam, se tem uma meta, siga, não espere as condições perfeitas, é o que eu digo sempre, assim, as condições perfeitas, a gente vai aperfeiçoando o que tem, mas não dá para se comparar com quem já está bem à frente da gente, né. Então, faça o melhor que você pode com o que você tem hoje, assim, e vai dar certo. Quando a gente quer de verdade, de coração, as pessoas acabam abraçando a causa com a gente. Que maravilha. Não tanto abraçando de participando, mas também, com certeza, incentivando outras pessoas, né. Porque é um segmento difícil, né, a gente sabe. Existe muita concorrência de todos os tipos, né. E a gente sabe que precisa se preparar, e realmente, Blumenau merece ter uma pessoa como você participando, e a gente está aqui, né, para dar o apoio que a gente puder. E você, que tem uma empresa aí, não perca a oportunidade, né, de apoiar alguém que está aqui representando o Blumenau, representando Santa Catarina, que vai aí para o Miss, como é que é o nome do título? Miss Plus Model Brasil. É, então. Miss Plus Model Brasil. Queremos agradecer a sua participação, né, dizer que o programa está aqui também aberto para que você possa estar trazendo as novas informações, quando tiver o resultado da próxima, possa estar vindo conversar conosco, e não só, a gente quer que você ganhe, mas independente disso, que você venha trazer aqui, né, a sua experiência, para que nós possamos estar incentivando outras pessoas, e com certeza abrindo outros canais, né, além do concurso, outras participações também aí, a nível Santa Catarina e também Brasil. Muito obrigada, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz em estar participando aqui com vocês. Você, então, está acompanhando a entrevista com Angélica Flores, ela que está no quadro especial Mulheres, Estas Mulheres Maravilhosas, quando a gente fala de beleza, mais ainda, e quando a beleza não é só externa, ainda melhor que é o caso aqui da Angélica Flores. Você fica conosco, daqui a pouquinho a gente retorna. Tchau, 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 tchau.